Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo iremos trabalhar sobre um instrumento de política econômica específico para a agropecuária, o crédito rural. Veremos os diversos tipos de crédito rural, a evolução do montante de crédito rural distribuído no Brasil, o seu subsídio e essa distribuição entre culturas e regiões. Posteriormente, veremos alguns programas, como o Programa BNDES de Financiamento da Agropecuária e o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que são programas gerenciados pelo governo que recebem subsídio. Posteriormente, veremos os instrumentos privados de financiamento do agronegócio. Inicialmente, considere que a atividade agropecuária enfrenta dois riscos importantes e esses riscos explicam a elaboração de políticas agrícolas específicas para a agropecuária. O primeiro risco é o risco de preço. Esse risco decorre do fato de que o produtor toma a decisão de iniciar a produção no momento atual. Contudo, ele somente terá essa produção de fato e poderá vender e tomar conhecimento do preço que o produto poderá ser negociado no mercado apenas alguns meses após a sua decisão de produção, sendo menor para alguns produtos como hortaliças e um prazo mais longo como reflorestamento. E, além disso, deve-se considerar que o produtor agropecuário é um tomador de preços. Como são muitos produtores produzindo o mesmo produto, ele não consegue determinar, formar um preço que ele deseja de forma a, talvez, cobrir os custos de produção. É o mercado que indetermina, uma vez que há muitos produtores negociando o produto. Temos também o risco climático. A atividade agropecuária é uma atividade desenvolvida, na maior via dos casos, a céu aberto e está muito sujeita a variações climáticas, como falta ou excesso de chuva, mudanças de temperatura, vento, pragas, doenças e vários outros fatores que não estão sobre controle direto do produtor agropecuário. E esses fatores, o fator climático, pode interferir na quantidade produzida e na produtividade. Para compensar esses riscos, então, o governo adota uma série de políticas de apoio à agropecuária, como a política de crédito rural, que é uma delas e que veremos nesse vídeo. Além desta, nós podemos citar a política de preços mínimos, de seguro agrícola, pesquisa, extensão e algumas políticas específicas para produtos, insumos e até mesmo a regulação do uso dos recursos florestais. Atualmente, os tipos de crédito rural são divididos em quatro. Nós temos o crédito de custeio, investimento, comercialização e industrialização. O crédito de custeio é basicamente objetivo a fornecer recursos para o produtor, cobrir as despesas para aquele ciclo de produção. É um capital de giro, então busca a fornecer recursos para que o produtor possa comprar as sementes, os adubos, combustível, a mão de obra necessária para colher, para plantar. Já o crédito rural para investimento fornece recursos para a construção de infraestrutura necessária para a produção agropecuária e compras de equipamentos. O investimento, basicamente, é aquela infraestrutura, é aquele equipamento, aquela máquina que será utilizado por vários ciclos de produção. E aí podemos citar, por exemplo, a formação de uma pastagem. Uma vez formada, ela será utilizada há vários anos, por um período longo, com a alimentação do rebanho, por exemplo. Uma matriz também continuar ativa por vários anos, assim como trator, arado, uma construção de um silo. Temos o crédito de comercialização que, basicamente, fornece um financiamento para que o produtor ou a cooperativa possa estocar esse produto, de forma que o produtor consiga o melhor preço mais adiante. Então, ele pode estocar e carregar esse produto para o momento de entre safra, quando o produto está com um preço melhor. E também garante que o consumidor tem esse produto disponível ao longo do ano. O crédito de comercialização também garante um preço mínimo por compra, um financiamento ou equacionamento dos preços. Esses pontos nós veremos no vídeo que tratará sobre a política de preços mínimos. Temos o último tipo de crédito rural, criado recentemente pelo Banco Central, que é o crédito para industrialização, que fornece recursos para a industrialização de produtos agropecuários, seja por uma cooperativa ou seja pelo produtor rural na sua propriedade. O objetivo do crédito rural é fornecer recursos com custos inferiores aqueles obtidos no livre mercado. Então, o crédito rural é um crédito subsidiado ao produtor. É um crédito com taxas de juros menores do que aquelas que o produtor conseguiria se ele fosse diretamente num banco comercial e obtivesse um recurso diretamente deste banco. E essa importância do crédito rural decorre, como falamos anteriormente, do fato de que os produtores não conseguirem fixar o preço de seus produtos, uma vez que nós vimos que eles tomam o preço do mercado. De forma que custos financeiros elevados que esses teriam que pagar se não dispusessem de um crédito subsidiado não poderiam ser repassados aos preços dos produtos agrícolas, como no caso de produtos agroindustriais. Assim, o crédito rural permite que a agropecuária expanda e também permite que a agropecuária cumpra aquelas funções que nós vimos que ela desempenha para o desenvolvimento econômico. Dentro do crédito rural, então, nós temos duas fontes de recursos. Nós temos as fontes de recursos de baixo custo, que são aquelas com emissão de moeda, obrigatoriedade de certa parcela dos depósitos à vista, que devem ser destinadas à agropecuária, e transferências de recursos do orçamento do Tesouro. Por outro lado, aqueles recursos com custos normais só podem ser emprestados a uma taxa de juros igual à taxa de juros de captação, acrescida de um spread bancário. Assim, a caderneta de poupança, o FAT, o Programa de Geração de Emprego Rural, os recursos provenientes dessas fontes necessariamente terão uma taxa de juros maior do que aqueles recursos obtidos com a fonte de baixo custo. Nesse esquema, nós vemos algumas fontes de recursos, então, nós temos fontes fiscais, como o BNDES e fundos constitucionais, a poupança rural, em que 60% dela é destinada ao crédito rural, nós temos o LCA, em que 35% das letras de crédito do agronegócio são destinadas ao crédito rural, e os depósitos à vista, em que 30% do valor depositado em todos os bancos fica reservado ao crédito rural. Quem fornece esse crédito rural em instituições financeiras autorizadas a operar? E quem pode receber? Produtores rurais, tanto suas famílias quanto empresas, operativas de produtores, agentes envolvidos com a pesquisa e outros serviços agropecuários e serviços de escoamento da produção. A taxa de juros, por outro lado, pode ser uma taxa de juros pré-fixada ou uma taxa de juros pós-fixada. Pré-fixada é aquela taxa em que o tomador do empréstimo sabe, no momento da contratação do mesmo, quanto será o valor do juros a ser pago. Ele não sofrerá alteração até o pagamento final do empréstimo. De forma geral, a taxa pré-fixada é utilizada em financiamentos de prazo mais curto e também quando a inflação é estável. Por outro lado, a taxa pós-fixada, normalmente você tem um percentual que é fixo e atrelado a esse percentual fixo a uma parcela a título de correção monetária. Pode ser, por exemplo, uma parcela de correção da TR, do índice de preços, da inflação. Essa taxa de juros pós-fixada é cobrada quando a taxa de inflação é instável e também quando o empréstimo tem um período mais longo, como empréstimos imobiliários, por exemplo. Pela figura 2, nós vemos como tem evoluído o crédito rural no Brasil em valores constantes de dezembro de 2016, desde 1969 a 2016. Nós vemos que há um aumento substancial do crédito rural atingindo o pico próximo a R$ 160 bilhões por volta de 1979, 80. Desde então, nós vemos uma redução dos montantes disponíveis para o crédito rural atingindo um valor mínimo por volta de 1996, próximo a R$ 20 bilhões. Importante destacar também que nesse período, na década de 70 a 85, o crédito rural era farto e, além disso, contava com taxas de juros reais negativas. A partir de 1987, há uma redução dos subsídios, ou seja, ao aumento da taxa de juros paga pelo produtor, sendo que essa taxa de juros torna-se positiva a partir de 1992. Nós vemos que, a partir do mínimo de aproximadamente R$ 20 bilhões, o montante destinado ao crédito rural começa a recuperar-se. Esse crédito rural, durante as décadas de 70 e 80, beneficiou principalmente as culturas de exportação, uma vez que o objetivo tinha uma meta macroeconômica de incentivar a exportação, preocupado com a balança comercial. Como ele incentivou culturas de exportação e essas culturas estavam concentradas nas regiões sul-sudeste, acabou-se que esse crédito também foi concentrado nessas regiões. E aqui, principalmente, nos grandes e médios produtores. Por que nos grandes e médios? Porque esses têm uma maior facilidade de tomar empréstimo, uma vez que possuem maior patrimônio para darem garantia, enquanto os pequenos produtores nem sempre podem possuir a posse legal da terra, o que compromete a existência de uma garantia para o financiamento junto à instituição bancária. Além disso, o custo do empréstimo é o mesmo independente do volume. Ou seja, o custo de um empréstimo de mil reais para o banco, em termos administrativos, gerenciamento, é o mesmo que um valor de um milhão. Assim, é preferível para o banco emprestar maiores volumes para menos produtores do do que emprestar volumes pequenos para muitos produtores, uma vez que ele terá um custo elevado para administrar esse elevado número de contratantes desse crédito. Então, todos esses fatores, em conjunto, explicam a concentração de crédito em grandes e médios produtores rurais. Por essa tabela, nós visualizamos a diferença do crédito rural e sua evolução ao longo do tempo para aquelas culturas de consumo interno, como a batata inglesa e o feijão, e para exportação para o mercado externo. Veja, a participação do crédito de custeio no financiamento da cultura da batata inglesa e do feijão ao longo do tempo são percentuais baixos, enquanto algodão, café e soja, que são culturas voltadas para exportação, detêm uma maior importância, uma maior representatividade no montante destinado de crédito rural para custeio. E esse montante tem elevado para a cultura da soja, que elevou sua importância de 17,4% para 24,98%, ou seja, de todo o crédito rural destinado para custeio, a soja, em 2015, recebeu 24,98% de todo esse montante. Enquanto a cultura do feijão e da batata inglesa, em conjunto, alcançam um pouco mais de 1% do valor total destinado de custeio. Assim, nós vemos a distribuição desigual do crédito rural entre as culturas. E tudo isso pode ser explicado pelo perfil do produtor, que são perfis, aquele para consumo interno, de forma geral, são menores produtores, são pequenos produtores, enquanto produtos voltados para exportação, são cultivados por produtores médios e grandes, que têm maior capacidade de obter esse crédito rural. Somado aqui, por exemplo, à década de 1970, também uma visão macroeconômica que privilegiou as culturas de exportação. Entre as décadas de 1970 e 1980, as principais culturas de exportação receberam cerca de metade do crédito rural. 80% do crédito rural foram alocados em apenas seis culturas, como soja, trigo, arroz, café e cana-de-açúcar. E vemos também a desigualdade entre as regiões, em que o Nordeste foi responsável por aproximadamente 22% da produção agrícola vegetal na década de 1970, mas recebeu apenas 12% do crédito agrícola. Na década de 1970, vemos também que 20% a 25% dos produtores agrícolas receberam o crédito rural oficial. E desses, vemos que 5% dos agricultores receberam mais da metade do crédito total. Isso está associado à facilidade dos médios e grandes produtores tomar financiamento, por uma vez que possuem garantias. Além disso, nós vemos um foco do governo para as culturas de exportação, que são praticadas por médios e grandes produtores, na sua maioria. E isso levou a uma concentração do crédito rural nessas décadas em poucos produtores e em poucas culturas. Por essa tabela, vemos que, em 1975, o Norte recebeu apenas 1,3% do crédito oficial, enquanto a região Sudeste e Sul foram aquelas que receberam o maior percentual desse crédito oficial. Vemos que, com o passar do tempo, a importância da região Sudeste para a produção agrícola reduziu-se, ao passo que o Centro-Oeste aumentou sua participação no valor de produção e assim vemos também o aumento da participação desta região no crédito oficial e vemos também uma estabilidade na região Sul. Há um pequeno aumento na região Norte que pode ser atribuída à agropecuária crescente, por exemplo, no estado de Tocantins. Ficamos por aqui. No próximo vídeo, nós continuamos trabalhando com o crédito rural e veremos quais são os programas oficiais e aqueles mecanismos privados de financiamento. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like no vídeo. Deixe suas sugestões, dúvidas aqui nos comentários. Até a próxima!